Olá! Seis a cada dez brasileiros não praticam nenhum tipo de atividade física. Isso significa cerca de 100 milhões de pessoas sedentárias no país. Apesar de o sedentarismo já ser apontado como a quarta maior causa de mortes no mundo, ainda é difícil de convencer a população a praticar pelo menos 30 minutos de atividades todos os dias. No ponto de encontro de hoje, você vai ver porque é tão arriscado deixar o exercício físico de lado. Quando nós vamos ver os problemas da humanidade, o problema número um da humanidade hoje é o excesso de peso, que é determinado, entre outros fatores, pelo sedentarismo. Tem também o exemplo de quem criou coragem e mudou radicalmente o ritmo de vida através da corrida. Mudou muito a disposição, a energia, encarar o dia a dia, o trabalho, o estresse, vai embora. É muito gratificante e até para o corpo a energia é muito boa. Vale a pena. E como arrumar disposição para malhar numa fase bem conturbada da vida, o início da maternidade? A gente viu que realmente esse era um projeto que poderia ajudar muitas outras mães a retomar a atividade física de uma forma melhor impossível, que é junto com o seu filho. Tudo isso agora no Ponto de Encontro. Uma pesquisa recente divulgada pelo IBGE mostrou que quanto mais a gente envelhece, menos a gente se mexe. Se na infância e na adolescência ainda existem os que são superativos através do esporte, a partir dos 15 anos isso começa a mudar. Mas por que isso acontece? Cada idade tem a sua justificativa e o que a gente pode entender. Primeiro, hoje em dia a gente tem muitas outras possibilidades de entretenimento do que a atividade física. Então é mais interessante às vezes ir para o computador ou uma série ou diversos outros aspectos. E isso desencoraja, com certeza. Se a pessoa já tem o hábito, se a pessoa cresceu com o hábito, aí já é diferente. Ele vai se motivar para essa atividade física. Do contrário, além de inúmeros outros aspectos, como por exemplo, falta de segurança, falta de espaço. Apesar que o espaço a gente até consegue encontrar algumas alternativas. A falta de segurança parece uma justificativa um pouquinho maior. Mas as desculpas são muitas. Se as pessoas levarem em consideração que a prática de atividade física e exercício, na realidade ela vai estar possibilitando bem-estar, qualidade de vida, longevidade, o lógico seria ela aproveitar isso daí, privilegiar essas atividades. E não precisa de muito. Se pensar num exercício estruturado, meia hora por dia já vai ajudar. E durante o dia fazer algumas atividades físicas. Então, se possível andar, sobe de escada e alguma coisa nesse sentido. O sedentarismo hoje é reconhecido como o problema do século. Isso ocorre pelo fato de que o sedentarismo, ele leva a alguns outros hábitos, como por exemplo, o indivíduo trocar a atividade física pela maior ingesta de alimentos. E com isso o indivíduo vai queimar menos calorias porque não faz exercício. Por outro lado, ele vai aumentar a ingesta calórica de alimentos e com isso ele vai ganhar peso. E quando nós vamos ver os problemas da humanidade, o problema número um da humanidade hoje é o excesso de peso. Que é determinado, entre outros fatores, pelo sedentarismo. Por quê? O excesso de peso, ele é o responsável por muitas das doenças cardiovasculares. A pressão alta, a hipertensão arterial, o diabetes, que é o excesso de glicose no sangue, as artrites, pelo excesso de peso, causando problemas nas articulações. Enfim, uma série de problemas que acabam levando a longo prazo à degeneração dos vasos e lá na frente ao infarto e ao derrame cerebral. Hoje a gente sabe que a falta de atividade física é como se fosse uma doença. Isso vai trazer consequências a médio prazo e a longo prazo para o indivíduo. E dependendo da faixa etária que ele está, vai trazer consequências maiores ou menores para isso. A inatividade física do sedentarismo ativa todos os nossos sistemas. Ele mexe com o sistema circulatório, aumentando a chance de pressão alta. Ele leva a obesidade. A obesidade, por sua vez, traz o diabetes, a deslipidemia, que é a alteração do colesterol. Ele mexe com os ossos. A falta de atividade física tem um impacto na massa óssea. Tudo que a gente faz, a gente vai adquirindo uma poupança para a nossa vida. Eu gosto muito de pensar que você plantou exercício, estilo de vida saudável, você vai colher longevidade, bem-estar, saúde, qualidade de vida. Se você plantou um comportamento que não é tão saudável, como sedentarismo, alimentação inadequada, muito estresse, tabagismo, entre outros, você vai colher no futuro, infelizmente, menor longevidade e mais problemas relacionados à saúde, menos bem-estar, menos qualidade de vida. E isso é complicadíssimo. Quando você faz uma atividade física, você está colocando o seu corpo em uma... Sobre estresse, tá? Ele vai ser mais exigido e ele vai estar trabalhando para se ajustar a tudo isso e depois compensar. Primeiro, então ele vai estar se assimilando, ele consegue reagir melhor a qualquer situação de estresse. Porque durante a atividade é um estresse controlado que o seu corpo vai se adaptando. Então ele reage melhor aos momentos de estresse. O organismo passa a funcionar melhor em função dessa atividade, dessa exigência. Então, apesar dele, por exemplo, a frequência cardíaca aumentar e todo o nosso sistema aumentar em função da descarga de hormônios e tudo mais, depois, durante o repouso, todo esse sistema vai estar em uma condição de menor atividade. E isso vai favorecer também as condições futuras aí. Vai manter, vamos pensar em autonomia futura. Por quê? Ele mantendo força, mantendo resistência, mantendo flexibilidade e equilíbrio, o risco de queda é menor. A autonomia para realizar as atividades do dia a dia também são maiores e é maior e tudo mais. Em termos de benefícios, inúmeros. As relações sociais, por exemplo, onde você vai fazer uma atividade, normalmente tem mais pessoas e a convivência também, ela é favorecida. Inúmeros benefícios. Sem contar a autoestima. Em termos psicológicos também, ela aumenta muito. A pessoa se sente mais amada, mais feliz e isso favorece demais. Um dos motivos para justificar a ausência de atividade física é a falta de tempo. Mas tem gente que conseguiu organizar a agenda para deixar ela ainda mais corrida. Só que dessa vez, no bom sentido. A rotina de um hospital que recebe diariamente milhares de pacientes não condiz definitivamente com uma vida parada. E não são apenas os médicos que correm pelos corredores, não. A Cris Laine, assessora de imprensa, também entra nessa pilha todos os dias. Apesar de tudo, será que a vida dela é realmente ativa? Eu estou aqui no ambiente de trabalho da Cris, como ela costuma ser chamada aí pelas colegas, para saber o que ela pensa sobre isso. Cris, você me contava que mesmo com a correria aqui do hospital, você se considerava sedentária. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu não tinha muito hábito de fazer atividade física. Eu só fazia inscrição na academia, mas acabava não indo muito. E aí eu percebi que eu tinha que começar a fazer alguma coisa. Quando eu fui fazer o exame periódico no hospital, e aí todos os exames deram alterado. Então eu fiquei bem assustada. Na mesma semana que eu tive o resultado dos meus exames que estavam todos alterados, eu também recebi, infelizmente, a notícia, né? Que tinha um menino aqui em Campinas que faleceu com 13 anos por causa de sedentarismo. Então aquilo me chocou muito, isso me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, peraí, né? Eu tenho que mudar meu hábito, eu tenho que mudar todo esse resultado negativo dos exames. Então aí eu comecei a fazer uma atividade física e fui procurar alguma coisa que eu gostasse de fazer. Que acho que essa é toda a diferença. Do hospital, seguimos para a Lagoa do Taquarau, em Campinas, onde há cerca de cinco meses a Cris pratica corrida. Ela concilia a atividade com exercícios na academia. E a mudança de postura começou na palma das mãos, quando passou a usar esse aplicativo aqui. Cris, me conta então como que funciona esse aplicativo. O aplicativo funciona assim, ele faz primeiro você aquecer cinco minutos, depois você começa com caminhada, né? Você começa a correr rápido, aí você caminha rápido, corre, caminha, corre, caminha e dá uma média de 30 minutos no começo. São 28 treinos. Você me disse que agora não utiliza mais o aplicativo, porque já criou o hábito então da corrida. Mas ele de fato auxilia quem está começando então, incentiva quem está querendo começar a correr? Ele ajuda bastante, porque aí você começa a pegar resistência, e aí você começa então caminhada, corrida, caminhada, corrida. Só que hoje eu já não uso mais, porque eu já corro direto. Então será que eu consigo também, Cris? Com certeza, bora lá. Então tá bom, enquanto você se aquece, eu vou me trocando rapidinho, combinado? Te espero. Bom, então agora que eu estou pronto, eu vou tentar acompanhar um pouquinho a Cris, vamos lá? Vamos lá. Então Cris, você percebeu que eu não consegui te acompanhar durante todo o percurso, não estou preparado aí fisicamente, imagino que para você tenha sido a mesma coisa no início, mas agora quantos quilômetros já você está conseguindo correr? Então eu já corro hoje já 10 quilômetros já. 10 quilômetros, e você inclusive me disse que participa de competições. Sim, já participei desde que eu comecei, umas 6 competições já. De umas 6 competições, mas o seu objetivo não é ganhar essa competição, é correr mesmo? Não, não é só, não é competir, é correr, eu sou corredora. Entendi, e quantos quilos desde o início que você, aliás, quanto tempo já você começou a correr? Eu comecei a correr em abril, fevereiro... Desse ano mesmo? Desse ano, é fevereiro deste ano, comecei a correr, mas que eu estou na mudança de hábito desde outubro do ano passado, e já se foram 11 quilos. Se foram 11 quilos. E além dessa parte estética, Cris, o que você acha que mudou na sua vida, saindo do sedentarismo e passando então para esse novo estilo, a mudança de hábitos, como é que tem sido para você? Mudou muito a disposição, a energia, encarar o dia a dia, o trabalho, o estresse vai embora, é muito gratificante e até para o corpo a energia é muito boa, vale a pena. E você disse que o incentivo da família é muito importante também, né Cris? Sim, o marido e a filha são fundamentais desde o início, eles me ajudam tanto na caminhada, faz inscrição, compra tênis, compra roupa, então assim, isso vale muito a pena também, a família está junto com a gente, está junto comigo. Que bacana, Cris, e me diz uma coisa, o que você diria para as pessoas que estão hoje em uma situação de sedentarismo, estão paradas, estão de repente com algum problema de saúde, o que você diria para elas? Mudar de hábito é bom, vale a pena de fato? Eu falo assim, que correr não é difícil, o que é difícil é você mudar, é você falar assim, eu vou mudar, vou começar. Às vezes você começa, você para, aí você continua, mas continue, ai hoje não deu, amanhã vai, entendeu? Ai, não espera a segunda, vamos no domingo, vamos no sábado e faça o que te dá prazer. Não é academia, não é dança, é corrida, o que te dá prazer, aí o sucesso vem, com certeza. Legal, Cris, parabéns, espero que você sirva de exemplo aí para muita gente. Obrigada. O exercício faz com que você condicione o seu coração a trabalhar numa situação. num cenário bem mais favorável, por exemplo, a frequência cardíaca, ela varia entre 80 e 90. O indivíduo que faz exercício regularmente, a frequência cai para 70 batimentos por minuto. Se você economiza 10 batimentos por minuto, em uma hora você já economizou 600 batimentos. Em 24 horas, você já economizou por volta de 10 mil batimentos cardíacos. Então são números muito fortes, no sentido de que a atividade física, ela condiciona os músculos, ela condiciona o aparelho cardiorrespiratório, ela leva o indivíduo a buscar hábitos saudáveis. Você não vê um indivíduo que se exercita e fuma inveteradamente. Você não vê um indivíduo que faz exercício e bebe muito. Você não vê um indivíduo que faz exercício e come desesperadamente. Enfim, o exercício traz consigo outros bons hábitos que ajudam o indivíduo a ter menos risco. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque você citou as crianças, e nós trabalhando nas escolas públicas de Campinas, identificamos que mais de 30% dos jovens entre 7 e 15 anos já estão com excesso de peso. Obviamente que esse excesso de peso vem do sedentarismo. Não é só da dieta inadequada, porque se esse jovem tem uma dieta inadequada, mas ele faz muito exercício, joga bola, nada, corre, você acaba compensando. Mas a partir da hora que você come de forma inadequada, você come em excesso e não faz exercício, você acaba trazendo esse problema para a vida adulta com todas essas consequências. O exercício melhora muito também a qualidade de vida. O indivíduo dorme melhor, ele reage melhor às situações de estresse, ele tem um comportamento mais sereno, além do que ele tem um condicionamento orgânico, corpóreo, e principalmente sobre o aparelho cardiovascular, que o protege de uma série de doenças. A mulher tem uma massa óssea menor que o homem. E grande parte do que modula a massa óssea é a atividade física. Então se você tiver uma mulher sedentária na adolescência, onde ela está construindo essa massa óssea, ela vai chegar em um platô menor. Tendo esse platô menor, ela vai ter mais chances de osteoporose, por exemplo. Outro aspecto é em relação à obesidade, que acaba sendo o denominador comum de várias doenças, como hipertensão, discrepidemia, o próprio diabetes. Então quem é mais sedentário tem mais chances de ganhar peso, mais chances de ter esse excesso de peso. Isso a longo prazo vai causar consequências. É importante falar que talvez o sedentarismo não vai trazer consequência hoje, amanhã. A gente vai ver o impacto disso a médio e a longo prazo. Hoje a gente sabe que várias capacidades físicas são relacionadas à saúde. Como por exemplo, melhorar a resistência cardiorrespiratória através dos exercícios aeróbicos. Melhorar a coordenação e o equilíbrio e alguns exercícios de agilidade. Melhorar a flexibilidade e a mobilidade. Melhorar a força e resistência muscular localizada. E para isso, o profissional de educação física é um profissional competente para estar prescrevendo adequadamente para que a pessoa tenha todos os benefícios ou que realmente potencialize aí as suas possibilidades. Nessa situação, ela precisa passar por uma avaliação médica. Por quê? Porque aí ela já vai realmente trabalhar dentro dos limites possíveis dela. Então, o primeiro passo é passar por uma avaliação médica para daí procurar profissional de educação física e realizar uma atividade na intensidade, no volume adequado. Isso, mas saber que ela não precisa ter pressa. Por quê? Porque a prática de atividade física e do exercício, na realidade, deve ser para toda a vida. Porque aí vai possibilitar bem-estar e qualidade de vida. E quando a mulher acaba de ser mãe? Diante de tantas novidades que vêm acompanhadas da chegada do bebê, como arrumar um tempo e uma forma para malhar? Aqui em Campinas, um grupo de mães deu um jeito. Meu nome é Ira Mayara e eu carrego 8 quilos de pura gostosura. Meu nome é Aline e carrego todo dia 11 quilos com muita facilidade. É aqui que funciona o projeto Mães Ativas, que desde 2015 vem trazendo benefícios para as mamães e os bebês. O objetivo aqui não é só suar a camisa, é gerar mais aproximação dos laços maternos por meio de exercícios adaptados. O método que eu uso, eu procuro colocar exercícios de pilates para fortalecer muito a musculatura profunda do abdômen, assoalho pélvico quando elas vêm do pós-parto. E também para essas mães, porque mãe sem filho também pode frequentar a aula. E a partir daí eu vou inserindo os exercícios do método pilates. Aqui a gente usa muito o método pilates, dos exercícios mais simples. E conforme vai passando o tempo e elas vão ganhando força, vão ganhando segurança, eu vou dificultando. O projeto surgiu junto à necessidade que Marina sentia em se exercitar após o nascimento do segundo filho. Com o bebê ainda pequeno, não tinha como frequentar uma academia ou praticar esportes. Foi quando então eu encontrei a Joana, educadora física, e falei dessa minha necessidade, que eu queria fazer uma aula, uma atividade física junto com a minha filha. E a gente pesquisou, existe isso, é bem comum no exterior, existem academias para mães, onde você vai, leva, faz as atividades junto com o filho, sempre com o filho, mas sempre esse acolhimento. Você recebe uma mãe, você recebe uma mulher que acabou de ter um parto, então com todas as suas necessidades. E o projeto surgiu dessa forma. Então foi se juntando, amigas, mães que conheciam, e aí a gente viu que realmente esse era um projeto que poderia ajudar muitas outras mães a retomar a atividade física de uma forma melhor impossível, que é junto com o seu filho. E as aulas são assim, pura fofura. Entre um exercício e outro, pausa para a troca de uma fralda e um carinho entre mãe e filho. Mas nada de moleza. Joana coloca as mamães para correr, e tudo sob os olhares dos pequenos. As crianças, desde cedo, elas começam a crescer nessa atmosfera da atividade física, veem a mãe praticando exercício, percebe que aquilo ali é importante. Para eles, são estímulos que só vão trazer benefícios para ele, entendeu? É incrível, assim, criança que cresce próximo dos pais, incluída na atmosfera da atividade física, desde cedo eles já começam a perceber a importância, naturalmente, da prática da qualidade de vida, né? É por entender essa importância que a Aline participa há nove meses do projeto com a Maria Luísa. Eu acho que o vínculo aumentou muito de saber que eu estou dando um exemplo para ela de atividade física, de saber que isso é importante. E para mim também, em termos de eu sair daqui mais tranquila, com todos os benefícios da atividade física, de ir em casa, acho que eu cuido até melhor dela depois de fazer a aula. Várias pesquisas mostram a importância das crianças praticarem exercícios físicos. No Mães Ativas, é desde pequeno mesmo que eles entram numa academia. A Catarina tem nove meses e já se diverte malhando com a mãe. Troca de amor, é troca de carinho, é troca de experiência, além de, claro, estar fazendo exercício e ser bom também para a sanidade mental, né? Eu te espero que ela vá para esse caminho. Você vai incentivar. Com certeza. O ideal é até encontrar alguns espaços, alguns lugares, que possibilitem a prática com criança e com a mãe, porque aí ela vai estar aproveitando esse tempo. E isso pode ser feito em qualquer faixa etária. De repente, os pais, é que precisa de espaço também específico para isso. Eu acho que até é uma condição importante da nossa área, que ainda é carente, no sentido de, eu vou fazer meu exercício, meu filho tem X anos, um espaço adequado para a atividade para essa faixa etária. Então, os dois ganham o tempo e, se possível, alguma coisa junta, tá? Isso seria o adequado e passar a vida assim. E, no nosso dia a dia, os pais realizarem algumas atividades com as crianças ou com os jovens no dia a dia. Coisa que, muitas vezes, surge aquela dúvida, principalmente nos momentos de férias, né? Pô, o que eu preciso fazer para o meu filho? Eu preciso ocupar o tempo dele? Leva para a atividade física, faça a atividade física com eles, brinque de alguma atividade com eles. Eu sei que, às vezes, não é fácil, mas é uma forma até de estar condicionando os dois. Recentemente, teve um congresso europeu de obesidade e, nesse congresso, mostrou uma pesquisa. Crianças que ficam mais tempo jogando tablet, jogando videogame, esses aparelhos eletrônicos de hoje em dia, elas deixam de fazer, estão abrindo mão de fazer atividade física, de brincar na rua, de fazer seu esporte para ficar nesse tablet. E isso, a longo prazo, vai aumentar a chance de ter doenças crônicas, tipo hipertensão, diabetes, obesidade. E, no curto prazo, que essa pesquisa mostrou, é que essas crianças ganham mais peso ao longo dos anos do que crianças, teoricamente, mais ativas. E, na infância, também é importante lembrar que é quando a pessoa começa a tentar criar esse hábito também, né, doutor? A infância tem dois importantes aspectos. Primeiro, assim, que os bons hábitos a gente cultiva para o resto da vida. Então, se uma pessoa mais ativa desde a infância, teoricamente, ela vai cultivar esse hábito para o resto da vida. E, na infância, é que a gente modula nosso metabolismo. Então, se você é uma criança ativa, você tem menos chances de ter doenças crônicas no final da vida. Ao mesmo passo, se você tem uma criança mais inativa, mais sedentária, essas doenças podem chegar mais cedo. E você? Não que você vai deixar de ter ou não ter, mas essas doenças podem chegar mais precocemente ou mais tardiamente. Existem trabalhos na literatura mostrando que crianças com excesso de peso, decorrentes, na maioria das vezes, do sedentarismo, são crianças que vão carregar esse excesso de peso e esse sedentarismo para a vida adulta. É pouco provável que uma criança que não faz exercício na infância, na adolescência, ela venha a se tornar um atleta na vida adulta. E, com isso, ela vai carregar este hábito cultural que vai acabar levando ela a problemas de excesso de peso, hipertensão, alterações no colesterol, diabetes e assim por diante. Isso também na fase adulta. Por exemplo, uma pessoa que não se exercita na fase adulta também tem todas essas consequências aí que o senhor já mencionou. Sim, isso é óbvio, é claro. E quando você tem isso no adulto, o problema já está instalado. É muito difícil você ter um adulto sedentário que se transforme num atleta. Mas é mais fácil convidar esse adulto para passar a fazer alguma atividade física. Caminhadas, é uma forma de atividade física. Sempre me perguntam qual é a melhor atividade física e eu respondo aquela que você gosta de fazer. porque não adianta você mandar um indivíduo falar para ele pedalar se ele não tem bicicleta, ou ele nadar se ele detesta a piscina, ou mesmo ele correr se ele fala, olha, não quero correr, não quero caminhar. Então, qualquer esporte é bom. Seja esporte de quadra, seja bicicleta, seja natação, sejam simples caminhadas. Mas o importante é que o indivíduo se exercite. Existem dados da Organização Mundial da Saúde que mostram que 30 minutos de exercício todos os dias são mais do que suficientes para reduzir de forma significativa a mortalidade pela doença cardiovascular. E tem um outro dado muito importante, é que se você fizer exercício, mantiver um peso adequado, comer, se alimentar de forma saudável, não fumar e não beber em excesso, beber apenas moderadamente, você reduz em até 75% a chance de vir a ter uma doença cardiovascular. E professor, o seu conselho para que as pessoas abandonem de vez o sedentarismo? A gente sabe que são inúmeros benefícios, assim como você já discutiu, mas tem gente que ainda tem preguiça, falta de tempo, não tem a motivação necessária para finalmente levar uma vida ativa, praticar algum tipo de esporte ou atividade física. Seu conselho, então, para essas pessoas que ainda mantêm o sedentarismo como hábito de vida? Tá, bom, vou tentar dar algumas dicas aí. Primeiro, ela tem que escolher alguma atividade que ela goste, que ela tenha alguma atração, porque isso vai ficar mais fácil, tá? É importante também, o que facilita é ter uma outra pessoa que compartilhe desse momento. Então, de repente, criar um grupo ou, sei lá, duas, três pessoas para que, ó, aquele dia, aquele horário, eles já sabem que eles vão fazer aquele exercício, aquela atividade física. Depois, se trabalham, é muito melhor que vá do trabalho direto para a atividade física ao invés de ir para casa, para depois ir para a atividade física. Porque a hora que você vai para casa, a possibilidade de ficar é muito maior. Então, encontrar algum lugar também nesse caminho, ou próximo do trabalho ou próximo da casa, porque isso já vai facilitar bastante também. E pensar que isso é para toda a vida. E o grande beneficiário é a pessoa que está realizando a atividade. Então, eu acho que é pensar um pouco em você mesmo, no sentido de colher os frutos futuros. E se, dependendo muito do seu comportamento, é o que você vai ter no futuro. Se você tiver uma vida com baixo nível de atividade física, com dieta alimentar inadequada, com vício de cigarro, tabagismo, ou alcoolismo exagerado, ou alcoolismo, vai colher problemas de saúde até próximo. Por outro lado, se fizer atividade física, se tiver uma dieta alimentar adequada, não fumar, beber socialmente, a longevidade vai aumentar, o bem-estar, a qualidade de vida, a saúde vai aumentar, o gasto com medicamentos vai ficar lá para o final da vida. Então, são inúmeros benefícios. E a gente sabe dos inúmeros benefícios dessa atividade em questões hormonais, e aí diversos outros aspectos. A gente costuma falar dos benefícios biológicos, psicossociais ou socio-afetivos, cognitivos, inúmeros outros. Então, o segredo é se mexer, né? É se mexer, com certeza. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Na semana que vem, a gente está de volta com mais discussões para você. Um bom sábado e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho